meu amigo, meu irmão, nesta noite estou aqui passando para te perguntar o que você tem feito neste mundo, o que você tem feito meu irmão perdendo seu tempo, perdendo seu talento, perdendo o tempo que Deus te deu nesta terra, porque uma certeza nós temos nesta vida, queremos um dia dar o nosso último sospiro então meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui vivendo um pequeno período o que importa é depois que passamos para o outro lado, então nesta noite um vídeo bem rápido eu vou te dizer que o nosso Deus, o que um dia deu o seu único filho por amor de mim, de todos nós ele está ainda te esperando de braços abertos, eu não sei o que você vê neste mundo eu não sei o que te aprisiona neste mundo, um dia era eu, viver por 5, 6 anos mais ou menos neste mundo e quando eu voltei, sabe o que eu encontrei? pessoas, amigos, autroras meu, entendeu? agora pregando, cantando e eu olhando para mim ali, começando do zero então eu comecei a ver o tanto que eu perdi eu comecei a falar, onde eu poderia estar se eu tivesse continuado na presença do Senhor então dali eu tive que começar todo o início e ó, o início dói então meu amigo e minha amiga mas graças a Deus até que o Senhor tem nos ajudado então meu amigo e minha amiga você hoje tem a oportunidade de começar novamente este vídeo é para você que está perdido neste mundo você que sabe que o seu lugar não é aí você sabe que o seu lugar não é aí então você hoje tem a oportunidade de voltar no começo vai ser difícil no começo as pessoas vão te olhar diferente mas vamos estar orando por você porque sabe, você é mais que vencedor um dia Jesus morreu na cruz do Calvário para o perdão dos teus pecados nenhuma condenação há nenhuma condenação há tudo Jesus pagou por mim e por você morrendo ali naquela cruz então tenha isso no seu coração que um dia Cristo mostrou o seu amor na cruz então hoje Ele espera você como o Pai Ele esperava o Filho Prótico de braços abertos Ele espera você de braços abertos então tudo que basta é você meu amigo, minha amiga dá o seu primeiro passo logo logo as coisas irão a começar a acontecer na tua vida logo logo as coisas vão começar a andar na tua vida aquilo que está agarrado aquilo que está agarrado vai desagarrar porque Ele abre a porta Ele fecha a porta Ele tem o poder dos céus e na terra Ele é o Deus que tudo fez, tudo criou, tudo pode e quem pode contra Ele? Ninguém então meu amigo e minha amiga volte porque este Deus Ele te amou primeiro Ele te ama e Ele quer você novamente fazendo o que Ele te chamou e alegria meu amigo e minha amiga de estar na casa do Senhor você já sentiu um dia esta alegria ela vai vir sobre você dobrada porque a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira a vitória é garantia tenha certeza disso meu amigo que você vai passar este mar e do outro lado você vai cantar o hino da vitória dizendo só Deus é o Senhor só Deus é o Senhor Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor assim fique com este vídeo nesta noite paz paz a a lei a a